O Brasil manteve bons resultados na vacinação contra a febre afitosa realizada durante a campanha nacional no primeiro semestre deste ano. O índice de cobertura foi de 98,04%. Mais de 164 milhões de bovinos e bubalinos foram imunizados de um total previsto de 168 milhões de cabeças. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os resultados de 2015 foram superiores ao do mesmo período de 2014. De Brasília, Luana Karen.